Sistema de som brasileiro Digital Dubs, parceiro Rio de Janeiro Dubs, raga, dance out, dance out Pull up, my selecta Consideração, se tu vacilar já era Se liga então, cumpadi, como é que ia? Cê tá ligado, tá ligado Consideração, se tu vacilar já era Se liga então, cumpadi, como é que ia? Cê tá ligado, tá ligado Consideração, ainda me lembro o nome dela Talvez tu não se lembre, mas tu me deixou sequela Consideração, talvez seja melhor esquecer Cada um tem o que merece, então, fazer o quê? Consideração, ainda me lembro o nome dela Talvez tu não se lembre, mas tu me deixou sequela Consideração, talvez seja melhor esquecer Cada um tem o que merece, então, fazer o quê? Foram apenas quatro meses Já fazem quase três anos, mas eu não me arrependo Mesmo sabendo que eu tava errando Foi pouco tempo, mas como se fosse muito Se eu errei, era imaturo, por isso ainda pergunto A vida é imprevisível, impossível sair ileso Minuto após minuto, não se sabe se está preso Já me livrei do peso, já posso mudar de assunto Agora chegou a hora de acabar com o luto Alta confiança ou baixa autoestima Mudança que desanima, ativa a bomba, eu só lamento Se o meu estopim, mudar o comportamento Um, dois, pra explodir, destrói as relacionamento Cada um tem sua verdade, todos têm o seu momento A gente só não sabe quando acabar o tempo Talento todos temos, temos que saber lidar Se a gente não se ajudou, então foi mal atrapalhar Com o tempo analisei, agora, mina, eu sei Meu dilema já superei Espero que cê supere, se afaste de qualquer trauma Ou drama, se é que eu causei Valeu por partilhar um pouco do que eu pensei Não sei se me atrasava, talvez me equivoquei Consideração, se tu vacilar já era Se liga então, culpade, como é que ia? Cê tá ligado, tá ligado Consideração, se tu vacilar já era Se liga então, culpade, como é que ia? Cê tá ligado, tá ligado Consideração, ainda me lembro o nome dela Talvez tu não se lembre, mas tu me deixou sequela e vai Consideração, talvez seja melhor esquecer Cada um tem o que merece, então fazer o quê? Consideração, ainda me lembro o nome dela Talvez tu não se lembre, mas tu me deixou sequela Consideração, talvez seja melhor esquecer Cada um tem o que merece, então fazer o quê? Quem com ferro fere, com ferro também é ferido Tá maior só lá fora, mas minha mente tá nublada, eu tô escondido Tô sem paciência pra ligar pra essas mulheres Vermulgo consciência que já houve dias piores mulheres Se tem aos montes, mulheres, se tem as melhores Não importa se são verdadeiras em Paris ou Paris Não importa se eu sigo em data do aniversário Qualquer passão em falso, cê pode ser outro otário E elas aumentam de acordo com o seu salário Ganança, fama, te ama de acordo com o seu poder Você é o que tem, então cê vai merecer A troca às vezes injusta, justifica o lazer O que me custa, me assusta quando essa não é você Quando isso acontece, então por que já era? Não adianta procurarem nos quatro cantos da espera Final não é bonito igual na tela da novela Final não é bonito igual na tela da TV Daí você escuta, rede bobo e você Então melhor abstrair e não ficar na espera Porque senão, meu irmão, você não passa de um sequela Ela pode tá no sul com um cara bonito e rico Ou então na Europa, tirando onda pros gringos E só pra entender e ficar compreendido Esse é o mundo adulto, cumpadi, seja bem-vindo Esse é o mundo adulto, cumpadi, seja bem-vindo Vai, vai! Consideração, se tu vacilar já era Se liga então, cumpadi, como é que ia? Cê tá ligado, tá ligado Consideração, se tu vacilar já era Se liga então, cumpadi, como é que ia? Cê tá ligado, tá ligado Consideração, ainda me lembro, não me ideia Talvez tu não se lembre, mas tu me deixou sequer Consideração, talvez seja melhor esquecer Cada um tem o que merece, então fazer o quê? Consideração, ainda me lembro, não me ideia Talvez tu não se lembre, mas tu me deixou sequer Consideração talvez seja melhor esquecer Cada um tem o que merece, então fazer o quê?